Galera do Itchugodipers, vamos lá chegar ao mais fundo do oceano. Todo mundo na sua função aí, galera? Sim, senhor, senhor. Quem que teve a ideia de a gente descer, a gente tava na ilha de boa, tá ligado? Somos cientistas, mano, somos cientistas. Vem sempre o... vou pilotar até lá embaixo. Somos cientistas, mano, somos cientistas. Se não fosse a gente, ia ser a tua mãe aqui da cena. Então, vamos sair. Que isso? Que isso? Que é pouco papo, meu irmão. Amanhã a gente encontra lá embaixo. Olha ali a tua. Olha, lembrando, pessoal, aí, não ficar me criticando, o modo tá full liberado. Ele liberou mochila, tá tudo tipo, o modo full kids. A gente já, tipo, o modo... Full kids? Ele ganhou patrocínios, tá ligado? Agora a gente tá bonado no joguinho. Bonado? Sim. É, a gente tá forte, tá ligado? A gente tem, tipo, misses quase infinitos. A gente tem no barco 150, geralmente é vink. O escudo do barco é o William Boone, né? É, é por aí, né? Full cash. Não é full cash, não. Ai, ai, ai. Eu acho que... Não, não, tá de boa, pô. Tá de boa, o piloto aqui é bom. Um pokémon, um pokémon. Meu Deus, é um novo lendário confirmado? Ei, pô, ninguém tá carregando os mísseis aqui. Lasquei. Não é tu, cara, do mísseis? Eu vou nem entrar ali. Eu tava assistindo. Por que não entrar ali? Por que não entrar ali? Que preguiça. Mas é o meu ter entrado, hein? Deve estar desses bichos aí. É só entrar e sair, mãe. Por que tu não entrou? Meu irmão, ó, eu fiquei nervoso. Mano, o barco tá afundando. Meu irmão, tá afundando mesmo, tá afundando mesmo. Alguém tem que consertar isso aí. Eu não tenho, eu não tenho. Mas o som só é, é o only one. Eu vou consertar. Boa. 138, galera, a gente tá precisando consertar aqui. Meu Deus, aqui em cima, Léo, aqui em cima tem um rombo muito grande. Ô, louco. Vem cá, Léo, vê o rombo. Não fica sem ar, não fica sem ar, não fica sem ar. Respire, respire. Desce pra ver o rombo ali. Arrumamos. 20 HP. A gente tem 20 HP, verdade. 20 HP, o barco tem só. Boa, boa. Calma aí, que eu tô batendo no bicho. Lico, ah, clicou. A irmã tem duas funções. Três funções. Consertar o barco, curar a galera e cuidar do cachorro. Cachorro. Oi, calma, cachorro. Cachorro, ele tá com medo. Ô, o polvo, se esse polvo pegar, dá ruim. Em mim? Deu ruim. Calma. Beleza, deu ruim. Eu adoro quando dá ruim. Calma, calma. O polvo, tem que matar o polvo, galera. Tem que matar o polvo, galera. Tem que matar o polvo no barco. Não, é o que tá gritando, velho. Como assim, calma, calma. Ela tá falando pra ela, velho. Eu tô falando pra ela, velho, velho. Eu tô falando pra ela, velho. Não, atira. Ah! Vai falar calma enquanto grita. Corre gritando. Ai, foi. Meu Deus. Eu tô com uma bomba, galera, de consertar o barco. Tá, lembrando a minha função aí. Ah, outro polvo, outro polvo. Como é que eu saio? Como é que eu saio? Ah, João, aí tu tá de brincar na gente. Mas foi o polvo, não. É mérito dele. Posso usar o EMP? Não, não. Quer dizer... Não, não. Ele vai te sair aqui. Aqui, chegamos. Tá de boa. De boa vírgula, né? Conserta o barco aí. Olha... Não, você tá maluco. Olha, tira isso aqui, tira isso aqui. Tira isso aqui, Alvinho. Quebra aqui, ó. Quebra aqui. Boa. Tem outro aqui. Olha lá, chegamos onde? É aqueles bichos lá, ó. Os papacapim. Papacapim, velho. Quem tiver dinheiro... Aí tem zero dinheiro, né? Mano. Meu Deus. A gente não tava apontado? Não, não. Sem briga, sem briga. Vambora. A gente gastou todo o dinheiro em upgrade. Sem briga, sem briga. Só vamos consertar o barco e vambora. Não posso, então, bater nesse homem aqui. Não faz isso. Acho dinheiro? É. Não, você vai pegar esse dinheiro e vai devolver pros caras. Falar, moço, eu encontrei um dinheiro que não é meu. Moço, eu encontrei um dinheiro que não é meu. Liga o barco aí. Inclusive, sem querer, roubei uma garrafa de óleo. Corram, 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 corram. Você tá maluco, né? Não, não. Ele tá falando sério. Ele tá falando sério. Ah, 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 ah. Corram, 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 corram. Não, isso aí é a manda do... Deixa eu mais triste ainda. Não, eu tô zoando. Ninguém fez nada, não. É, eu imaginei. Alvin é maluco, mas nesse nível não. Não, eu vou sair agora e vou fazer. Não, não. Eu sei que você é produto de conteúdo e você faria isso. Mas no começo do jogo você não faria nada. É verdade, é verdade. Alvin é produto de conteúdo nada, pô. Eu vou na situação lá, Alvin consegue criar conteúdo. Eu fico surpreso, mano. Sim. Sim. Por isso que eu imaginei. Ele pode ter feito isso, mas ele também tem um limite de insulto. A Moon Case faria isso. Não, eu não mandaria isso. A Moon Case faria isso. Eu conheço, eu conheço cada um aqui. Ih, é agora, hein? É agora. Olha minha mãe aí, pô. Olha lá vai. Nossa, Léo, ela tá tão bonita. Cadê o reload aqui? Cadê o reload? Eu tô indo pro reload. Já que eu não vou controlar barro não. Tu saiu do volante. Dá mais um tiro aí, Alvin? Eu vou atirar a velocidade. Pode atirar, não tô pilotando não. Tô atirando não. Tá. Pilotei, vai. Ah, mano, conserta o barco ali, mano. Tirei a velocidade, temos dois tiros. Eu não tenho, eu sou médica. Léo, então vai lá consertar. Confia, confia, confia. Consegue? Confia, confia. Vou consertar, vai. Belim, belim, belim. Meu Deus, atira. Tem um buraco aqui, Alvin. Amor, atira, amor. Amor, atira. Eu tenho um misto na minha mão. Tem que devolver, tem que devolver. Léo, Léo, vem consertar a área do tiro aqui, que deu ruim. Deu muito ruim aqui. Bora. Que muito ruim, tem um buraquinho. Tem um buraquinho, meu irmão. Agora tem outro. Mas se eu falasse que tá pouco ruim, então viria... O bicho vindo. Enquanto isso, eu vindo. É um buraco do tamanho de um coco na área dele aqui. Ah, meu amigo. Meu irmão, o buraco de um coco no navio de boa. Na cabeça é ruim, viu? Na cabeça. Lá estamos. Depende do referencial. Boa! É. Olha o pump, como é bom. Sugou a água do barco? Zugou. Zugou. Na verdade, eu tô tendo muito enatecer esse pump, porque ele não é muito bom não, tá ligado? Aí eu fico, nossa, o pump é muito bom. Pode dar vozada, viu? Ele só fala isso aí porque ele cachou, tá ligado? Ele cachou o pump. 6.500 no pump. E aí ele tá querendo compensar isso. Quer dizer, cachou não do dinheiro físico, dinheiro do jogo, né? É dinheiro do jogo. Foi muito. Foi muito manufatura aqui. Eu acho que tu comete o erro de gastar 2.000 contas assim pra passar de fase. Por que tá verde? Eu tenho medo de verde. É a próxima região, pô. Jantar aqui, todo mundo bebeu uma água. Próxima região é verde? Não sei. Dia 2. Agora que eu vi. Come, 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 come. Amimir? É assim que a gente fala pra vocês. Tem o moleque do Mark Plyer no jogo. Tem o quê? Por isso que eu tenho esse. O boné não, né? O bigode do Mark Plyer no jogo, o deus do youtuber e tal. Esqueci de mandar pra vocês esses códigos. Por isso que eu tenho esse. Tem o cabelo aqui. Tem o Jackson. Ah, sabe? Aquele olhinho dele. Ou o alvinho vai precisar de lanterna, eu acho. É só uma ideia aqui. Com licença, não é aquele olhinho. O nome é Sam, ok? Alvinho, bota o olho aí. Opa. Estou ouvindo, estou ouvindo. Léo, você vai lembrar com essa lanterna da arma, tá? Eu fiz uma pergunta, me interessa. Vai fazer aí. Tem o cabelo no jogo? Vai descer já, vai descer. Abre pra ele descer aí, velho. Vou abrir pra ele descer. Aí Léo, deixa que eu abro, dá um tiro pra barco. Sai tudo. Aí vem um e conserta, né? Abre a janela do barco. Abre a janela. Um calor. Abre a janela do submarino. Tem uma mão, tem uma mão. Uma mão. Uma mão? Uma mão. Um siri fazendo... O que? Tá certo. A água empurrou, bateu na bolha, só que salvaram ali. Eu estou sentindo que a gente vai morrer nesse lugar. Eu também, homem. Tu sentiu também o que eu senti? Mandei a cal. Opa, não, não é de boa. Ele é amigo, ele é amigo. Amigo. Ele joga tesouros pra gente. É só não bater. Me dá tesouro. Três pedaços de tesouro. Quero. Vai, amigo, não, tesouro pra gente. Um cutelo fazendo... Oi, eu precisei de alguma coisa pra... Ah, eu estou doente. Todo mundo ficou doente. Ele me deu doença, ele me deu doença, ele me deu doença. Todo mundo ficou doente. Ah, velho, eu fiquei doente também. Gente, ainda bem. Eu sou médica. Não cura doença. Amanda, cura! Cura sim, ela cura sim, ela é incrível, ela é incrível. Com licença, com licença. Tá, mas só tem um problema, Amanda. Como é que tu vai se curar? Não, mas isso aí a gente resolve depois, entendeu? O importante é que são os meus... Amanda, vem aqui do barco. Tem um paciente muito dolorido. Vamos soltar a maleta médica, a gente te cura. É, me ensina a soltar? Não tem como soltar, não. Só você pegar três itens. É, mas como tem mochila, dois itens. É, relaxa. Ela já rapelou o primeiro item ali, tá ligado? Só rapelar mais um que aí dá. É a luz, a luz! Ah! Eu sou uma médica com bisturi. Olha o meu bisturi, homem. Eu tenho até medo. Eu tenho até medo. Cadê? Olha o meu bisturi, amor. Eu tenho medo. Ó, vou tirar a câmera aqui, vou ver. Ush! Não gostei, não. Também não, fiquei nervoso. Eita, galera, eu solto assim uns negocinhos, sabe? Cuidado aí com os meus negocinhos. Pode deixar o doente, né? A Amanda vai ficar estourando. Ó o bicho, ó o Bira, ó o Bira. Boa. O Bira? O Bira. O Bira é a tampa. O Bira. Parece que não viu a outra pessoa. Estamos indo bem. Ó, só lembro, né, que queria passar um recado. Massa. Eu ouviu, gravou isso aqui um dia, né? E a gente já estava indo bem e tudo mais. Até que a gente levou um hit de um bicho. Porque ele levou, tipo, dois itens matam o barco, automaticamente. A gente só perdeu o automático. Foi pegado aqui do lado. Foi, tipo, muito rápido. Eu estou dando como usar o busto do barco, tá? Para caso apareça tal criatura. O Léo, a qualquer momento, acho que eu vou jogar uma bazuca aqui. Ah, ele tem dois rios aí. É verdade. Mas é engraçado. Ele vê um movimento bazuca. Eu quero ver quantos mísseis a gente tem. 954. Olha o movimento aí, ó. Está descendo rápido, tá? Está descendo rápido esse número. É. 953. Mano, nem vai chegar em 15, já vai ter perdido já. Está tudo bem, pessoal. É verdade, não vai chegar... Olha, eu vou dar um chute. Não vai chegar nem em 700, tá, João? Não, mas de jeito que ele se esforçar um pouquinho, ele chega mais rápido em 700. Ah, entendi. Oba! Pode dar uma alçada um pouquinho, Alvin? Vou tirar da arma, é isso? Não, mas tem que botar, mano. Isso aí não cai nessa bola. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, eu ia falar. Não explode isso, não. Mas esqueci, né? Achei que ele não ia ser para fazer isso. Ah, tá, tá, tá. Estou trabalhando, trabalhando. Peraí. É, Chico, conserta o barco. Conserta o barco. Vou salvar. Vou salvar o barco. Tinha, eu ia desviar aqui. Mas ele bateu, a gente não bateu. Não, mas eu ia desviar. E aí doeu. Vou dar o tiro aí. Dá o tiro, mas dá o tiro para cima, dá o tiro para cima. É a Amanda que está no tiro, eu estou conseguindo. Amanda, o tiro para cima, então. Calma, eu estou sem munição. Caraca. Entrou o bicho. Entrou o bicho, cuidado. Entrou o bicho, a Amanda nos oculta. Meu Deus, ajuda, ajuda, ajuda. Ah, o vinho está perdendo, ajuda, galera. Tem um bicho procriando aqui dentro. Tem um bicho procriando aqui dentro. É um bicho procriando aqui dentro. É um bicho de munição. Não, eu estou morrendo afogada. Tem um bicho procriando aqui dentro. Vai, 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 vai. É, na minha área. Amanda, meu Deus, deu muito ruim. João, o problema é tudo, João. O problema é tudo. Tá, 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 vou resolver isso aqui. Tira esses ovos, tira esses ovos, tira esses ovos. Tem um buraco de ganado ao vinho. Mano, a gente precisa muito consultar. Amanda, não me diga que você travou. Olha o tamanho. Não cura, Amanda, vai brigar, vai brigar. Você tem um cutelo, vai brigar aí embaixo, embaixo. Olha o tamanho dos buracos. Leo, sai daí, sai daí. Você está morrendo afogado, sai daí. Eu estou morrendo afogada, pera. Olha, na área do alvinho está machucado. Tem que ir na área do alvinho. Tá, mas eu estou doente. Eu estou doente. Você quer dinheiro. Tem que quebrar esses ovos aqui na minha área. Vem, 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 vem. Leo, Leo, vai brigar, Leo, vai brigar, Leo. Leo, você também, calma. Ah, tá, mas é rápido o morro afogado. Gente, estou dando o meu melhor aqui. Eu vou morrer, tá bom? Vou morrer aqui. Não, cuidado. Morre não. Estou dando o meu melhor. Alguém me cura aqui. Foi, 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 foi. Vou morrer, vou morrer, vou morrer agora. Amanda, vai curar o alvinho. Alvinho morreu. Gente, eu não consigo me mexer. Morri. Eu estava presa. O bicho me prendeu. Não, ele não te prendeu. Tu estava mexendo para cima e para baixo no controle de energia da velocidade do barco ali. Ai, meu Deus. Eu estava ali. É isso. Eu travei. Ai, sério aqui. Leo, tu tem arma aí, Leo? Não, eu estou consertando um buracão que estava aqui. O que não mais tem aqui é o biratão, meu amigo. Que isso? Mano, eu estou falando. Se vocês não matarem esses bichos, eles colocam esses buracos. Desse buraco sai mais bicho. Estou matando os buracos. E os bichos? É, tem um. Esse tem um. Alvinho, corre. Opa, opa, opa. Estou de volta. Aí uma live, aí uma live. Vou levantar a Amanda. Leo, vai fechar os buracos. Espera aí, não. Consegui levantar a Amanda, Alvinho? Amanda está online. Amanda, está aí? Amanda? Oi, eu estava cuidando do cachorro. Desculpa. Tá, sucumbe esses bichos nojentos. A gente precisa fazer uma raid lá na cabine das armas. Tem muito bicho lá. Vem com todo mundo. Esse buraco na parede tem quebrado também. Aqui, Amanda? Na área de tiro aqui. Calma, calma, calma. John? Oi? Vamos, vamos, vamos. Eu estou sem arma. Eu estou sem arma. Eu só posso tirar a pampa. Vem, 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 vem. Tome, 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 tome. Vem com a pampa. Tira essa água daqui. Tem muita água. Gente, ajuda aqui, pelo amor de Deus. Quatro de vida, meu Deus. Vamos fazer o jogo aqui. João, eu vou te contar um negócio de essa pampa, tá? Tem que estar na região, né? Não, não. Ah, essas comem aqui no chão. Cura, tá, galera? Esses conchas assim, ó. Esses conchas no chão. Você comer e cura. Isso é carne, isso é carne. Come, come. É carne. Tem que abrir esse buraco aqui. Tem que abrir esse buraco. Esse é um buraco. Vem aqui! Na cabine do tiro. Na cabine do tiro, Amanda. Eu preciso curar alguém que tá fugindo de mim. Amanda, na cabine do tiro. Amanda, tu tem um cutelo. Faz alguma coisa. Quebra a cabine ali, Amanda. É calma! Para de curar, mulher. Vai matar. Pegou a arma por quê, então? Eu tô fazendo o que? Tu tá vendo aqui, meu irmão? Não, eu tava curando. Aí, eu quebra aí agora. Isso aí, quebra isso aí. Quebra isso aí. Aqui, Amanda. Aqui, Amanda. Meu Deus! Quebra isso aqui. Alguém, bate aqui. Pelo amor de Deus, Leonardo. Amém. Ai, meu Deus. Não tem nada. Não tinha nada. Mas ok, tem não. Tá limpo. Oxi. Oxi. Olha o bicho aqui. Tem bicho aqui. Tá tendo alucinação já. Ô, ô, doutora. Tá louco. Tá usando. Imagina. Ô, doutora. Eu tô dodói. Tu cuidaria de mim? Cadê você? O cara veio gripado. Fala com a doutora. Nossa, Amanda tá com duas doenças. Vai tocar aí mesmo. Isso, toca aí, piloto. Eu não tava ali. Quem mexeu muito? Deixa eu deitar, velho. Deixa o quê? Deixa eu deitar. Meu amigo. Quem cuida de mim? Quem me cura? É pra ficar dois no escudo mesmo? Não, eu só botei por causa quando a gente tava na defesa ali, sabe? Se algum bicho tivesse tacando a gente. Coloquei um na arma. Bom, é da hora uma tripulação unida, né? Olha, a gente sobreviveu porque a gente cachou. Tá doendo. Tá doendo tanto. A mãe tem que ter doença, a mãe não tá nem falando direito mais. A gente tem que achar logo um terceiro item pra ela pegar o item e trocar o medkit. É, tá tudo de boa aí, galera, revistar o barco. Opa, região. Nossa, boa, boa. Que? O lado do bicho, tem que brigar. Briga, briga, arma. Briga. Briga, tem que brigar, tem que brigar, tem que salvar o alvinho. Galera, vem logo, sai de fora do barco rápido. Cadê você? Alvinho foi capturado. Vocês têm que brigar. Larga o buraco. Alvinho vai morrer. É, mas o barco ia, o barco, quando a gente voltar. Não, mas o barco vai voltar. Alvinho tá morrendo, vai logo alguém. Pelo amor de Deus. Eu tô indo aqui, calma. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. É que ele tem muita vida, ele tem muita vida. Oito. Meu Deus. Cinco. Olha só, olha só, Alvinho, não vai dar tempo, mas a gente tá matando ele, tá? Três. Boa. Um. Amor, cadê você que fora, velho? Eu não tenho cura. Mas não é cura, é arma pra bater nele. Eu não tenho arma, serve também? Tu pegou a arma, Amanda. Tu pegou a arma. Tu pegou a arma, eu queria pegar. Sim, o negócio na sua mão não dá danão nenhum? Dá não, dá não. Eu não tenho dano, é isso. Vai, Alvinho, bota uma briga. Cheguei, vamos. Spanque, spanca ele, filho. Se eu encontrar uma arma, me avisa. Sucumba, sucumba. Fica curando a gente, Amanda. Vai, vai de boa, de boa, de boa. Ele vai ficar trocando. O da hora é ele curar vocês. Cuidado com esse laser. É tipo Cuphead. Vou tocar um som aqui, mas ele não faz nada. Vou ficar tentando curar vocês quando se machucar. Morreu? Beleza, vou te curar. Quando pegar outro, você vai te curar. Cadê tu, Léo? Cuidado com o laser. Tá na mão de Léo ainda, né? Léo caiu agora, vou curar, Léo. Relaxa, briga com vocês aí. Eu tô com um de vida. Um de vida, um de vida. Vou me curar. Vai embora, vai embora, vai embora. Vai pra cama. Vai, vai. Só vai jogando, vai. Me pegou de novo. Tribou, tribou, tribou. É normal. Se dá pra matar ele, Amanda, vem logo, vem logo. Não cura tudo não. Já vem. Tá, tô indo. Já vem, já bate e me rar pra me curar. Acorda aqui rapidinho, mandeira. Consegue me curar rapidinho? Tô tentando, tô tentando. Fica quieto. Ok, ok. Vai, set. Você não para quieto, velho. É que tem um bicho que tá na gente. Tá bom, Amanda. Vai brigar, vai brigar, vai brigar. Tá bom, já curou bastante. Eu vou ficar aqui só de tocar, galera. Quando alguém morrer, eu curar. Eu nunca matei esse bicho antes. Ele é muito difícil. Cara, agora a gente vai, tá? Agora a gente vai. Ele dropa a coisa boa, pelo menos? Enquanto isso, tá Léo babando ali. A gente vai descobrir isso agora. Levanta, Léo, levanta, Léo. Um de vida, um de vida, um de vida, um de vida. Voltei com a cama. Alvin, tu tá Léo aí? Tô com um de vida. Me pegou, me pegou, me pegou. De boa, bate nele, Léo. Eu já vou morrer, eu já vou morrer, João. Tu tem que ficar aqui pra me levantar. Tá, tá, tá. Tô com seis de vida. Vai, Amanda, bate nele aí. Eu tô curando você. Mas bate nele agora, bate nele agora. Tô com um de vida. Eu já vou te curar, Alvin, já vou te curar. Se sair esse laser aqui, eu vou. Ele me pegou, ele me pegou! De boa, de boa, de boa. Vou curar Alvin aqui. Bate no bicho, ele tá quase morrendo já. Vai bater com o quê? Com a mente. A Mandeira não entendeu isso. Só batar, só batar. Morrer. Sete. Matou. Foi! Uh! Alvin me salva, por favor. Alvin me revive. Deixa ela ali, deixa ela ali pensando sobre o que ela fez. É, abre essa. Nossa, velho! Ô, Léo, animal, por que tu pegou? Peguei o quê? Tô usando, pega não. Cara... Mano, só me revive! Calma! Oxi! Eu tô sem arma. Eu tô sem arma. Voltou direito. Ah, voltou. Tá, reviste lugar, galera. Ver se tem mais alguma coisa. Vamos. Mais um dia, confusão resolvida com calma e diálogo. Gosto assim, vem aqui. Tem boa. Cara, tem alguma coisa de boa aqui. Essas correntes sobem, viu? Essas correntes sobem. Eu subi aqui, já olhei tudo. Foi aqui que eu encontrei essa sanfona. A sanfona? É um negócio de som. Que eu sim, eu ainda calmo os bichos. Oi, tem um buraco na entrada do barco, tá? Que puder quebrar meu. Não é bom tu deixar a sanfona pra ela, não é? Era na confusão, eu tentei pegar aquela sanfona. Vai que acalmava ele. Hum... Ô, consegue ver o buraco não? Amanda, bate aqui na frente da escada aqui. Não tem buraco, não tem buraco. Cadê você? Aqui, na frente da escada eu tô. Isso. Quebrou, boa. Vai ver que isso apareceu pra mim. É, pelo jeito isso aparece pra você, mano. Você curou todo mundo aí? Isso aí cura? Não. Amanda, bate em mim aqui. Cura-me aqui, quer dizer, bate em mim não. Bate em mim? Amanda, só abre a porta aqui. Eita! Leva só a lapada. Pronto, pronto. Obrigado, Mandir. O bom é que a gente tá unido, né? Tudo bem, hein, Léo? Tamo sim, tamo sim, pô. Fala com essa galera mais, né? Tudo bem, Léo? Mandar recado, a população acabou. Abre a janela. Já tô com 18 de vida. Do 20 caiu pro 18. Ah, também tô com 18. Ah, mas normal, pô. Tô com 20. Opa, tem um... Aquilo ali é um gancho. Olha a armadilha ali, ó. Falei. Tem que quebrar, tem que quebrar. Boa, boa, boa. Legal. Ele viu a armadilha, ele fez... Pessoal, tem que quebrar um negocinho. Calma, calma. Tamo no calmo. Tem que dar um... Boa, boa. Tamo calmo, pessoal. Tamo calmo. A população aqui tranquila. Vê dois. Respira fundo, respira fundo. Pelo menos ele tem que matar aquele guardião. Eu nunca tinha matado aquele guardião na minha vida. Ele deu o quê? Vondade no coração. Deu o quê, Léo? Olha, eu vi que pegou isso aqui, ó. Arpão, ó. Atira. Trocou pela metralhadora lá? Foi. Show, show. Arma de harpão. Mas isso é tipo um harpão que puxa, Léo. Aí ele puxa a gente pro bicho. Testa, testa. Não, tem corda. Olha, olha. Ih, não, não. Hum, empurra ele pra longe. É só prender uma cordinha, né, bicho? De cordinha, você não dá para o resto. Mano, aquele lugar não parece bom. Não, nem vou. Mas vamos, 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 vamos. Pois vai, pois vai. Acho que pro Alvinho não parece bom. Temos que ir ali, independente da situação do barco. Atira aí, Léo, atira. Ah. Ó, o barco tá machucado em algum canto aí. Acho que é pelo sentimento dele. Não, não, Alvinho aqui. Já consertou, já. Oxi. Meu Deus, galera. Se a gente tá preparado, trocai isso aqui. Tô sim. Tem um prestívio. Tá bom, então. Então subiu uma arena. Sejam bem-vindos. Meu Deus. Ih, ó o chaparralho aqui. Que que é isso, cara? Me cura, me cura. Me cura, monstro. Por favor, me cura. Mano, tô falando com o moço, tem que ter um ingrediente na mão. Cadê? Ele é médico? Ele é médico? Eu acho que ele é médico. Pois vocês deveriam ir. Por quê? Ó, tem um corteiro aqui. Deu medo no barco, caralho. Precisa cometer atrocidades. Atrocides? Eu acho que ele é médico. Por que que ele não me cura? Eu acho que a gente consegue cometer atrocidades. Eu fui pro barco. Não, não, peraí, não. Calma. Ô, peraí. Comecei a entender o que ele tá falando. É, como, você tá querendo fazer o que? Roubar aí, tem? Qual o custo dessa atrocidade aí que você quer cometer? Tem um cutelo aqui. Depende se a gente sai vivo ou não. Tem um upgrade e tem um mercenário. Se a resposta for não, é melhor ainda. Calma, deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí. A gente pode fazer essa atrocidade? Calma, calma, vamos fazer um calco primeiro. Porque eu gosto de loucuras. Calma, tem que organizar. Se for fazer merda, faz direito. Tá, estamos em três. Meu Deus, um mercenário aqui. Tá, tá faltando a manta aqui já. Ok, como é que ele vai fazer? Isso aqui é o quê? Upgrade na nave. Na nave do Submarine, né? Eu tenho um cutelo. Mas o outro aqui já são dois. Já são bastante, é bastante dano. É um dano legal, tá ligado? Tá, quem não tem arma aí? Alguinho, né? Eu, eu. Eu e Léo e tu. Não, mas Léo tem engrenagem. Ah, não, eu também tenho engrenagem. Tu tem duas armas, Léo, não? Apera o teu direito aí. Não. É, então... Eu vou ficar no barco, ok? Eu vou ligar. Léo pega aí. Léo e Alvinho. Acho que Alvinho é melhor, porque Léo tá no tiro já. Tanto faz. Alvinho pega, que é melhor que ele fica na energia. Mas vamos pegar o upgrade também? Vai pegar os três, pô. Se for pra roubar, eu roubo os três. Ninguém vai ser roubado, só o Léo. Mas tem como roubar o homem? Tem como roubar os três. Não, mas isso aqui é um homem, tá ligado? Vai dar certo, vai dar certo. Eu vou quebrar isso aqui. Léo na arma. Léo na arma. Amanda no mercenário. Alvinho aqui no meio. Eu vou ficar no barco. Vou explicar como vai ser. A partir do momento... Hã? É só quebrar, só quebrar. Só quebrar. Só bater uma vez que vai. Quebrar e pegar, tá? Quebrar e pegar. É, agacha e aperta E. Ó, eu vou estar no barco já na panela de engrenagem. Quando vocês três chegarem no barco, correndo... Vai pela direita, galera. Pela esquerda, você não tem como ir não. Calma aí, calma aí, calma aí. Você tem que dar o turbo pra sair, né? Pera aí, pera aí, só um segundo. Pera. Alvinho, tu não vai pegar o cutelo. Fica aqui no cutelo. Senão leva a pegar sem querer. Deixa ele pegar. É, tu não faz quem pega sem querer, mas é melhor assim, é. Imagina, leva a ficar na arma. Leva a ficar na arma. Não tem cuidado, não tem cuidado. Ok. É, entendeu? Ó, seguinte, vou explicar. Qual é o plano? Pegou os três, correu pro barco, fica na entrada pra brigar. Porque vai ter briga na entrada, entendeu? E é briga feia, ok? Mas não é ligar o barco e vazar, não? Os bichos já vêm, teleporta. Ah, tá, então briga. É, briga. É. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Eu achei que tinha como fugir. Todo mundo pronto aí? Tô. Três. Calma aí, vocês estão com a vida cheia? Vocês estão com a vida cheia? Sim. Faz a contagem da quebra. Revisando o plano. Quebrou todo mundo aí, vai pra direita, desce à esquerda, tá, o caminho? Porque da pra esquerda não dá não, é fechado, tá? Bele, beleza, 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 beleza. E já fica na entrada do barco pra brigar, porque os bichos já ficam na entrada. E eles começam a espalhar mais briga pela entrada. Então é melhor nem entrar no barco, porque é muito apertado. Não, não, entra no barco pra poder ligar isso aí, porque senão vai ficar entrando gente. Esquerda, tem como ir sim. Esquerda, tem como ir pra esquerda? Tem. Tem não. Você, meu irmão, olha, eu vou aí pra revisar o plano, porque se isso der errado... Não tem, não tem não, a gente tá aqui, não tem não. Não, eu vou aí, porque se der vai ser bom. Tem nada de baixo, tem nada de baixo que dá. Tá bom, vai, vai. Cadê? Aqui não tem não, né? É, não tem não. Tem revisado. Estou aqui. Pronto, aí o caminho é direita, fica na entrada pra brigar todo mundo. Se sair do plano, vai dar ruim. Eu vou tentar ligar o barco, botar escudo e ficar pra brigar, beleza? Conta, 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 conta. Vamos lá, estamos preparados. Ó, lembra, quebrou abaixo e aperta aérea. Meu Deus, eu não lembro agora. 3, 2, 1 e vai. Entra na barca, vida. Entra na barca, vida. Obrigado.